Olá, você sabe qual a diferença entre foco e visão? É muito importante que você saiba para que consiga chegar aos seus objetivos com êxito. Leia o artigo de hoje e veja se você não está se distraindo ao longo do caminho. Você é casado e costuma malhar? Então cuidado, saiba que na academia há algumas armadilhas. O universal.org separou dicas para que você não caia em nenhuma delas. Você costuma orar por alguém? Saiba que a sua oração pode mudar a vida de uma pessoa. Leia a matéria e veja o que a sua intercessão pode causar na vida de alguém. Ah, não se esqueça de curtir, deixar um comentário com a hashtag Minuto da Redação e compartilhar o portal com seus amigos. Boa sexta-feira, até mais!